O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos, lojas, indústrias e tempos religiosos. Eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. Lockdown não é remédio. Alguns querem que eu decrete lockdown. Não vou decretar e pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Real Confesso. A série em que estamos refletindo sobre os crimes praticados pelo presidente Bolsonaro ao longo da pandemia. Hoje vamos refletir sobre o fato de que ele, Bolsonaro, foi o inimigo número um do isolamento social. Jair Bolsonaro fez o que pôde para atrapalhar a adoção de medidas de isolamento social, de distanciamento, etc. Quantas pessoas matou ao agir assim? O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas, diz o item 3 da lista elaborada pela própria Casa Civil da Presidência, com as sabotagens colocadas em práticas pelo governo Bolsonaro na pandemia. Como todos os demais pontos do documento, trata-se de uma afirmação irrefutável. Medidas restritivas ou de isolamento social foram um dos pilares das estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus de qualquer governo sério, ao lado de campanhas educativas e ajuda financeira a trabalhadores e empresas. Como não havia tratamento nem vacina contra a covid-19, era necessário reduzir a transmissão, limitando fisicamente o contato entre as pessoas. Trabalho remoto, fechamento do comércio e lockdown eram as ferramentas disponíveis, mas Bolsonaro sempre as sabotou. Seja por meio de declarações e do mau exemplo, seja por meio de ações judiciais. Quando governadores, na falta de uma coordenação nacional, começaram a tomar medidas restritivas localizadas, Bolsonaro não demorou a atacá-los, chamando as ações de exageradas e defendendo o chamado isolamento vertical, no qual só idosos ficariam em casa. Brevemente, o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus, disse o presidente em entrevista à Rede Record em 22 de março do ano passado, 2020. Nos dias seguintes, voltaria à carga diversas vezes, dizendo, por exemplo, o vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, disse uma semana depois, durante passeio por Brasília. A estratégia do atual presidente sempre foi apresentar os governadores que seguiam as recomendações da ciência como pessoas que mentiam sobre a gravidade da pandemia, para limitar a liberdade da população e impedi-la de trabalhar. Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir, falou o presidente em outro passeio, no qual provocou aglomeração, em 10 de abril. No 1º de maio do primeiro ano da pandemia, jogou baixo e disse, eu gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos, acusou. Preste atenção nas declarações agora. O não-presidente. Com seu discurso, Bolsonaro se colocava como um não-presidente. Alguém a quem a pandemia não dizia respeito. Seu argumento era, a doença não é tão grave assim, logo não há motivos para medidas restritivas. E se a economia fosse prejudicada, a culpa seria de quem as adotou sem necessidade, dizia o presidente. Ao governo federal nada restava fazer, afinal, o Estado está quebrado. Tanto que em janeiro de 2021, o atual presidente diria, sem demonstrar constrangimento, eu não consigo fazer nada, mas fez muito, só que para espalhar o vírus. Ao mesmo tempo em que dava declarações contra as medidas de isolamento, Bolsonaro ia à justiça na tentativa de impedi-las. Em 20 de março de 2020, editou uma medida provisória que atribuía a ele mesmo a competência para definir o que seria considerado atividade essencial. Dessa forma, poderia ampliar a lista de estabelecimentos que permaneceriam abertos quando algum prefeito ou governador adotasse medidas restritivas. Coube ao Supremo Tribunal Federal estabelecer que o combate à pandemia cabia aos governos federal, estaduais e municipais. Logo, o presidente não poderia impedir um governador ou prefeito de interromper o funcionamento de alguma atividade. Bolsonaro passou, então, a dizer, de forma mentirosa, que o Supremo o havia impedido de atuar na pandemia. Achou nessa mentira o argumento para fazer o que sempre planejou, não tomar medidas de contenção do vírus. A sabotagem contra o isolamento social é talvez a maior evidência de que Bolsonaro optou logo no começo da pandemia pela busca da tal imunidade natural de rebanho sem vacinação. Seu plano era deixar que o vírus se espalhasse, as pessoas ficassem imunizadas naturalmente e que centenas de milhares morressem. Paciência. O plano de Bolsonaro foi preservar a economia sem alterar a política neoliberal de Paulo Guedes, de Estado mínimo e investimento zero. E, para ele, tudo bem. Afinal, só os fracos morreriam. Vale lembrar o que disse em 22 de maio de 2020 na saída do Palácio da Alvorada. Disse Bolsonaro. Quem tiver uma idade avançada e for fraco, se contrair o vírus, vai ter dificuldade. Quem tem doenças, comorbidades, também vai ter dificuldades. Esse pessoal que tem que ser isolado pela família, o Estado não tem como zelar por todo mundo, não. Foi isso o que disse Bolsonaro. Lamentável as suas declarações, lamentável a sua atuação contra as medidas de restrição ao convívio social, lamentável, portanto, tudo o que acabou produzindo. quase, até agora, 600 mil mortes. Por hoje era isso. Espero encontrá-los nos novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até já. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí o